E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia que me dá muito resultado, que é a estratégia de vídeo review. Se você não sabe, dá pra vender com vídeo review, seja aqui no Brasil ou seja lá na gringa, tudo isso sem aparecer e tudo isso sem nem mesmo falar uma outra língua. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar aqui nesse vídeo todos os pontos importantes dessa estratégia que é muito poderosa. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar o like no vídeo porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo pra te ajudar a vender como afiliado. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Então, bora agora pro conteúdo. Bom, eu tô aqui na minha plataforma da Clickbank, que é uma plataforma de afiliados americana. Então eu utilizei a estratégia de vídeo review na gringa e aqui eu deixei oculto qual é o produto, né? Mas até o momento que eu tô gravando, eu já fiz 10 vendas com um único vídeo de um único produto e somadas todas as vendas, deu aqui R$666,18. No dia que eu tô gravando aqui, o dólar tá R$5,17. Então, ó, fazendo essa conta aqui, já deu R$3.444,15. Pode ser que no dia que você esteja vendo esse vídeo aqui, eu já tenha vendido muito mais com esse mesmo review porque ele continua lá rodando, tendo visualizações, tendo cliques. Então, eu gravei isso aqui só pra te mostrar como é uma estratégia poderosíssima pra você ter essa noção que com um único produto, um único vídeo, eu fiz esse resultado. Então, pensa que não é difícil, não é demorado pra você fazer um review. Você pode se programar pra fazer reviews de vários produtos, postar um vídeo por dia ou vários vídeos por dia. Então, pra você ver a escala e o poder dessa estratégia que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Bom, agora que você viu o potencial dessa estratégia que eu ensino de forma completa e aprofundada dentro do meu treinamento que tá aqui na descrição desse vídeo, eu quero começar te mostrando aqui o que é, afinal, vídeo review. Muitas pessoas não sabem direito o que é. Então, se coloca aí no lugar. Você já passou por uma situação que você quer comprar um produto, mas antes você quer ver o que alguém fala desse produto, seja pra tirar ali algumas dúvidas, seja pra explicar melhor sobre o produto, pra ver se ele realmente funciona, ver alguns detalhes, algo que você ainda não entendeu sobre ele. Então, esse é o vídeo review. Eu vou te mostrar aqui um exemplo real, na verdade, que eu tava procurando aqui antes de começar a gravar. Bom, eu quero comprar um projetor de celular. Eu vi aqui vários modelos. Tá, se eu quero comprar, então, por que eu vou comprar um ou outro? Eu quero ver, tipo, o que esse aqui tem, o que esse aqui não tem, ou algo do tipo, né? Eu não entendo nada sobre isso. Eu quero ver a avaliação de uma outra pessoa, né? Me explicando um pouco mais sobre o produto. E aí você já percebe o primeiro ponto aqui que eu quero te destacar nesse vídeo. Eu já estou com a intenção de compra. Quando eu vou buscar um review, alguém falando sobre aquele produto. Então, o review, eu não vou convencer a pessoa a comprar. Eu vou somente falar mais sobre os benefícios, se o produto é bom, se ele funciona, pra uma pessoa que já tá interessada em comprar. Então, tá aí o poder muito grande, que a pessoa já tá quente pra comprar. Então, vamos supor que eu... Ah, me interessei por esse aqui. O que eu iria fazer? Eu ia procurar lá no YouTube. Projetor UC68, que é o nome aqui desse produto. Aí, ó, aqui começa. No YouTube, ó, já tem várias pessoas aqui, ó, que testaram, que estão falando, ó, mostrando como que ele funciona na prática. Aqui, ó, mostrando a imagem dele. Ou seja, isso aqui é aquele review raiz, assim, né? Digamos. Que são vídeos mesmo, onde a pessoa realmente comprou e testou o produto, né? Por isso que começa as várias dúvidas que as pessoas têm. Ana, mas eu preciso comprar o produto pra fazer um review? Não! Existe, sim, esses reviews aqui, igual esse, ó, desse produto. Que não é, por sinal, um produto de afiliado, né? É um produto eletrônico aqui e tal, que as pessoas só estão mostrando aqui sobre ele. Mas, se eu for afiliada de um produto, eu posso simplesmente falar sobre ele, sem mostrar ele, sem falar que eu comprei ele. somente falando, explicando melhor o produto. E eu faço a chamada, né? Falando que o link do site oficial tá ali na descrição do vídeo. Então, ó, isso aqui é um exemplo real que já deu pra você notar. E se coloca aí no lugar. Com certeza você já fez uma pesquisa desse tipo pra algum produto aí que você tava interessado em comprar. Aqui, do mesmo jeito, se eu tivesse interessado em comprar esse produto aqui, ó, Java Burn, que é um dos produtos mais vendidos lá da plataforma de afiliados da Clickbank, eu viria aqui e digitaria isso aqui, né? Ou com a palavra review junto, ou alguma outra dessas assim, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, na primeira colocação, um review de uma pessoa falando sobre o produto, né? E você vê aqui já que é uma montagem com imagens de pessoas fitness, né? Com imagens aqui, ó, tem pessoas que gravam mesmo aparecendo. E aqui, ó, sem aparecer. Então, antes que eu comece a me antecipar aqui nos pontos, né? Eu já te adiantei aqui, ó, não precisa aparecer. Você pode fazer ali, como eu te mostrei, um vídeo com montagens de vídeos gratuitos, imagens gratuitas que eu pego na internet, ou próprias imagens do produto, de diferentes ângulos, de diferentes posições, mostrando e fazendo uma sequência aí de imagens ou de vídeos. Então, você percebe, ó, que não vai mudar em nada, né? Essa aqui que só tem imagem, tá em primeiro lugar, tá melhor do que essa aqui que a pessoa realmente apareceu. Por exemplo, essa aqui, ó, a pessoa simplesmente gravou a página de vendas do produto. Então, você vê que funciona mesmo sem você aparecer. E aqui, o terceiro ponto, que eu recebo bastante essa pergunta. Tá, Ana, mas eu não quero usar minha voz ou pra um vídeo review aí na gringa, né? Detalhe que tudo isso que eu tô te falando serve tanto pra review de produtos de plataformas brasileiras ou de plataformas gringas, tá? Então, eu não preciso falar inglês pra fazer um vídeo aqui sobre esse produto aqui. E aqui, ó, você vai ver que a pessoa nem mesmo precisa usar a voz dela. Ela pode fazer ali com vozes robóticas. Existem ferramentas onde você faz isso. Você transforma o texto ali que você ia escrever em voz. Olha aqui, ó, esse vídeo. Ó, a pessoa fez, que digitou aqui, né, sobre o produto. E aqui eu tô te falando que é uma voz robótica, mas pra quem não conhece isso, poderia até achar que é uma voz real mesmo, né? Muitas pessoas, você vê como fica muito natural. Ninguém nem percebe que é uma voz robótica, mas eu, como entendo desse meio aqui de review, eu sei que é uma voz robótica, mas que funciona muito, né? Você vê que o vídeo tá super bem posicionado aqui, como eu cliquei aqui pra você ver. Então, já esquece isso, que existem várias plataformas aí que transformam texto em voz que você pode usar aí no seu vídeo review, como esse aqui que eu te mostrei no exemplo. E aqui só um detalhe, que além de você usar essas vozes robóticas aí, que existem ferramentas gratuitas que fazem pra você, você pode contratar também um freelancer. Você pega uma pessoa lá que às vezes por 20 reais faz a narração inteira ali do seu vídeo, né? E principalmente nesses produtos aí da gringa, que se você fizer uma venda, aí é no mínimo uns 500 reais pra você. Então, você vê que compensa muito essa estratégia. Agora aqui, ó, o quarto ponto é que, né, como eu te adiantei lá no começo do vídeo, né? Muitas pessoas acham que você precisa comprar o produto, né, pra falar sobre ele. Mas, eu quero que você repare aqui de novo, ó, todos esses aqui, ó, tanto do Java Burn que eu te mostrei, ó, esse aqui o cara não tá mostrando o produto, ó. Ele colocou uma foto do produto aqui. Você vê que essas montagens de vídeos aqui não mostram nada de uma pessoa segurando o produto ou realmente, é, mostrando ali como ela tomou o produto, nem nada, né? E outra, você não precisa mentir também no vídeo falando que você tomou, que você usou o produto, né? Como você pode ver, ó, é simplesmente a pessoa ou falando ou aqui, ó, fazendo montagens de vídeos, mostrando a página de vendas do produto. E aí, o que que eu te indico? Você não precisa entender profundamente sobre esse assunto. Você pode simplesmente estudar a página de vendas do produto, né, pra produtos na gringa. Você põe pra traduzir a página ali pro português, estuda ela, entende ali o que que significa, quais os pontos principais de dúvidas aí, como os ingredientes do produto, se ele tem garantia ou não, se ele funciona. Aí, você não precisa falar que você usou e que funcionou com você. Você pode usar lá mesmo as provas que tem na própria página de vendas, mostrando ali pessoas de antes e depois, mostrando resultados de pessoas que usaram o produto ali. E você confirma isso, ó. Muitas pessoas usam e ele funcionou pra várias pessoas. E você vai ver que muitas das informações já tá tudo ali na página de vendas. É que as pessoas, elas querem ouvir falando sobre aquele produto, elas querem ali uma outra pessoa explicando pra ela. É basicamente isso, ela já tá interessada em comprar. Ela só quer ouvir um pouco mais sobre aquele produto. Então, no review, você vai fazer simplesmente esse papel de explicar melhor o produto, pra que que ele serve, como que ele funciona. E fazer a chamada pro seu link na descrição, que é onde vai tá o seu link de afiliado. E aqui, outro ponto muito importante sobre review, é que você não precisa ter um canal no YouTube pra fazer reviews. Ou você não precisa ter um canal com muitos inscritos pra fazer review. Ou seja, aqui você pode escolher. Ou você cria um canal do zero, e você pode sim vender e ranquear vídeos aí, gastando zero reais com um canal totalmente do zero. Ou você pode simplesmente, tipo, ah, Ana, não quero ter um canal. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma parceria com um canal que já tem muitos inscritos. Que ele já é um canal relevante pro YouTube. E que, possivelmente, aí ele vai ranquear de uma forma muito mais fácil pra vídeos e produtos aí com palavras-chave mais concorridas. Então, esse é o ponto aqui. Não precisa ter canal. Ou não precisa nem ter canal com muitos inscritos. Bom, esse Icaria Juice aqui, mais uma vez, te mostrando aqui o exemplo. Repara nos canais que estão aqui. Você vê que esse aqui que ranqueou em primeiro lugar. Vamos ver aqui, ó. Severino Hits é um canal aqui, ó, de uma pessoa que já tem um milhão e onze de inscritos. É um canal super grande. Que, aqui, ó, vários vídeos reviews agora postados por parceria. Você entra em contato aqui com esse canal e pergunta quanto que ele cobra pra postar um vídeo aí no canal dele. Então, eles vão fazer, às vezes, pacotes que saem muito mais em conta. Outra opção é fazer como nesse exemplo aqui do Java Burn, ó. Você vê que tem vários aqui que são canais grandes aqui que estão ranqueados, né? Mas, ó, se eu fizer um canal do zero, gastando literalmente zero reais, eu posso ir postando vídeos e vídeos. Às vezes, começar postando pra produtos menos concorridos, né? Mas, olha aqui como funciona. Esse exemplo aqui, ó, Sarah Java Burn Review. Vamos clicar aqui pra ver quantos inscritos, ó. A pessoa até ocultou aqui o número de inscritos. Por quê? É um canal do zero isso aqui. Isso como que a gente vê, ó? Primeiro, que a pessoa ocultou o número de inscritos aqui. E outra, que aqui, ó. Nove meses atrás foi postado o primeiro vídeo. E nunca mais foi postado nada, tá vendo? E só vídeos reviews aqui sobre o Java Burn. É uma pessoa que criou um canal do zero especificamente pra fazer review sobre esse produto. Aí, depois de nove meses aqui, o vídeo dela tá ali ranqueado entre os primeiros. Então, é uma estratégia aqui te comprovando que você pode também criar um canal do zero e ir postando vídeos aí até você ranquear aí pra produtos até bem mais concorridos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. ou me segue lá no Instagram, porque lá todo dia eu abro a caixinha de dúvidas. Lá eu posso te ajudar ainda mais aí na sua jornada como afiliado. Então, muito obrigada por assistir até o final. Tamo junto. Até a próxima. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.